Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Namastê. Oum. Chante. 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 Então, hoje a gente vai continuar sobre o nosso processo de ir para além dos nossos aborrecimentos, das nossas persorvações. Na sessão anterior, a gente viu como a Stavraka fala para o Jênica, nada pode te poluir, te sujar de uma forma essencial. Tudo na vida que acontece, acontece apenas em um nível superficial, em termos de eventos e tal. O Stavraka mostra para o Jênica como estar na vida, vivenciar a vida, e ao mesmo tempo lembrar da pureza interna, do divino interno e também ter a tranquilidade para agir no mundo. Agir no mundo de uma forma centrada, não de uma maneira desordenada. E aí a questão sempre é como lidar com as flutuações da mente, em termos emocionais, como lidar com a mente em termos de pensamentos, de todas as sensações, etc. Como é que a gente consegue lidar com essa quantidade toda de remelheixo que a mente pode fazer no nosso sistema? A maior parte dos vezes a gente está muito colapsado, identificado com essas sensações, com essas emoções. E a possibilidade da gente não ser isso é completamente alienígena. No sentido de que a gente se vê tão dentro dessas coisas que a prática do distanciamento e da percepção de que aquilo é um evento transitório e não exatamente sua natureza é irreal. Mas esse entendimento intelectual de que você não é necessariamente aquilo é um entendimento muito superficial perto de um turbilhão de emoção dentro de você. Quando o bicho pega, o que você faz? Na sessão anterior a gente já viu várias dicas de como lidar com esses processos de perturbação mental. Mas, de uma maneira mais recorrente e cada dia mais profundo, vou estar para quem me traz uma prática. Uau! Essa é a prática. Diante de todos os seus pensamentos quando você estiver meditando? Uau! Diante de toda a tua tristeza quando tiver acontecido alguma coisa X ou Y. Uau! Diante de um monte de padrão que você, a princípio, depois de estar tanto tempo fazendo prática espiritual, isso, aquilo, respiração, isso, aquilo, outro. Você continua mantendo aqueles padrões que não eram a princípio para você continuar mantendo. Uau! Essa postura gera um intervalo. Você se espantar com as coisas. Não querer saber se você está se fazendo certo ou se está errado. Por que isso está acontecendo? Isso não devia estar acontecendo. Como é que isso acontece? Por que? Mas isso aqui, todo o processo mental, ele se torna infantilizado, em certo sentido. Como uma criança que, uau! E novamente você tem espaço na sua mente. Certo? Eu uma vez vi uma ilustração desse processo, como assim, era uma charge, um quadrinho, de uma criança numa cozinha falando, olha mamãe, o papai está voando. E a mãe ficava a terrorizar assim, como assim isso está acontecendo? E a criança só fala assim, o papai está voando. É... No sentido de que, para uma mente, sem tanto certo e errado tão rígido, o papai pode estar voando. Uau! Agora para a mãe, meu Deus, o que está acontecendo? Não sei o que, vai acabar o mundo aqui agora, etc. Então, a mente fica muito rígida em determinados calos. Se isso acontece, então não tem que ser aquilo. Mas, essa determinação toda só existe na mente da pessoa. É um determinado tipo de padrão emocional, de pensamento, etc. E tal. Então, o Astávaca vira para o Gênero e fala assim, todo o processo de espiritualidade é você transformar a tua vida em um, que eu chamo de um embasbacamento, um deslumbra. Nossa, olha como essa água é fantástica. Nossa, olha como isso que aconteceu aqui hoje. É impressionante. Esse movimento não é para você ficar toda hora como um deve mental. Mas é um momento de falta de aprisionamento dentro de padrões onde... A, então B. De A, então. A ou B ou C ou D ou E. E não necessariamente uma coisa automática. Então, a ideia daqui não é você ser um cara largado num hospício, entorpecido e embopecido. Essa é uma pessoa com aquele espírito do... Uau! Por que será que essa maçã caiu na minha cabeça? Por detrás de toda ciência existe algum grau de curiosidade. E por detrás de toda curiosidade em algum grau existe um deslumbre. Isso num nível espiritual é se espantar com toda a vida. Não só com as leis de funcionamento da biologia, da física, do não sei o que e tal. É uau! A minha mente também funciona dessa forma. A cada microsegundo na tua existência aparece a possibilidade de você... Uau! Olhar aquilo de uma forma não automática. E o resultado disso é que tudo na sua vida você pode estar, a partir de então, com uma dose muito potente de energia para lidar com as coisas. Porque a maior parte da energia que a gente perde é com... Isso não é assim, isso não devia ser assim, isso é assado, isso devia ser assado, etc, etc e tal. Esse processo mental, ele gasta uma quantidade de vitalidade bizonha. E no momento que você para de atrapalhar isso, com esse processo de deslumbre, de permitir que a sua mente, não necessariamente de A tenha que determinar D, E daí pode ser o comum, mas não necessariamente isso vai vir sempre assim. Certo? Há um excedente de energia para o teu dia a dia quando isso acontece, que você se torna uma pessoa com uma vitalidade, com um entusiasmo formidável. Sem que você fique perdendo tempo com ninharias, vamos chamar assim. E essas ninharias eu estou falando do tipo, a tua relação com a tua mãe, a tua relação com o trabalho, aqueles pontos que são problemas graves na tua vida. E não assim coisinhas de detalhe, ah, será que eu vou agora tomar um leite ou comer uma batata doce? É do tipo assim, como é que eu resolvo isso na minha vida, isso não tem como resolver, etc. No momento que a gente para de perder energia com essas grandes questões, a gente tem muita energia para fazer muita coisa, como as crianças têm. Pelo menos, até recentemente tinha, e a maior parte hoje em dia ainda tem. Mas, por que que o sistema energético da gente quando é mais jovem, na infância, é tão diferente quando a gente é mais velho? Porque a gente pensa demais. Por que que a gente pensa demais? Porque a gente se acostuma a acreditar que o mundo tem que ser de uma determinada forma. A gente cria esses calos. E esses calos, eles, em certo sentido, deixam a vida da gente mais entorpecida. A flor deixa de ser uma flor. Sabe aquela nossa idade onde a gente olha? Olha só, floriu! Sabe essa que a gente chama de pureza infantil? É a espiritualidade. Sabe, uau! Olha como o dia está hoje. Que chuva linda! Isso é vivenciar o divino a cada instante. É vivenciar o divino de uma maneira completa. Onde até um seja divino, certo? Porque cada partícula do universo é a expressão do divino. O divino não é só uma coisa etérica. Ele também é isso. Mas... Pro... A estávra, cara. O que ela transmite pro gênero é que... No momento em que a... Mente da gente para com essa agitação mental toda. Do A, então, F. Nosso sentimento... Todo de existência muito potente. E isso é... O divino em ação. É a espiritualidade em plenitude. Não é uma espiritualidade... Não é que a espiritualidade precise ser algo mais... Num mundo mundano. Mas a postura do A, estávra, que é pro gênero é... Como manter a sua espiritualidade viva em um lugar onde você assume um nível de responsabilidade imenso. Isso sim é possível. A espiritualidade no nosso dia a dia. Em termos práticos. É algo... Possível. Uau. Espaço aí, Urvida. Seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê.